Bom gente, eu sou a Elisca Vale Costa e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super legal pra vocês Pra fazer mais um vlog E agora eu tô indo pra escola e eu vou fazer um vlog assim porque hoje eu vou ensaiar a quadrilha Da minha escola Mas então é isso gente, agora eu tô indo pra escola Então quando eu chegar lá eu filmo Bom gente, então agora eu acabei de chegar aqui na escola e eu tô aqui com a minha prima Tati Então se inscrever no canal dela, que ela trocou de canal agora é outro E eu vou deixar aqui o link do canal dela aqui na descrição Bom gente, então agora a gente tá aqui no recreio E daqui a pouco a gente vai fazer karatê Mas quando a gente for fazer eu filmo pra vocês E agora a gente vai ficar aqui brincando na Tati Então gente, agora a gente acabou de sair do recreio E daqui a pouco a gente vai almoçar E a gente vai gravar pra vocês, tá gente? É, então agora a gente vai ficar andando aqui E brincando É, então até a hora do almoço Bom gente, então agora a gente acabou de almoçar E não deu pra gente filmar Mas então a gente, agora a gente vai ficar andando aqui E é isso Bom gente, agora a gente vai ficar andando aqui E é, então agora a gente vai ficar andando aqui Bom gente, então agora eu acabei de chegar em casa E como vocês estavam vendo lá no vídeo que eu estava mostrando Eu estava dançando com a minha amiga E a maioria das pessoas estava dançando com menina Eu acho que eram umas três meninas que estavam dançando com menina Mas então gente, foi isso Espero que tenham gostado Desculpa pelo vídeo ter ficado meio pequeno Mas foi isso, espero que tenham gostado Se gostou, cliquem em gostei Não se esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo E me seguindo as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui na descrição E até o próximo vídeo, tchau!